Como já tínhamos dito, né, hoje é terça-feira, dia de sessão na Câmara Municipal e é pra lá que nós vamos com a repórter Ana Cristina Santos, que tem, né, que vai trazer pra nós aí as informações. Ana? Olá, isso aí, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, a gente está acompanhando aqui mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagos, uma sessão tranquila hoje, com vários projetos em análise por parte dos vereadores, a maioria foi encaminhado para as comissões permanentes da Câmara para analisar esses projetos e apenas um projeto de lei foi aprovado na sessão de hoje, que é o projeto de lei que reduz o número de vereadores. O projeto já havia sido votado em primeira discussão e, conforme determina a legislação, deveria passar por uma segunda votação. E na sessão de hoje, então, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto que reduz de 17 para 15 o número de vereadores na Câmara Municipal. O projeto, ele altera a lei orgânica do município e, segundo o presidente da Câmara, Cassiano Maia, essa medida se fez necessário para economizar gastos para custear a taxa de lixo. Conforme já foi amplamente divulgado, a Câmara Municipal de Três Lagos, além de reduzir o número de vereadores, também diminuiu o percentual de repasse que a Prefeitura faz ao Legislativo, chamado do Odésimo, que era de 6%, agora será de 4% da receita líquida do município. Então, com essa redução, com esse enxugamento nos valores que o Legislativo teria para gastar, esse recurso será utilizado para custear a taxa de lixo do município. Assim, os contribuintes não terão mais a necessidade de fazer o pagamento. Então, esse foi o único projeto aprovado na sessão de hoje, uma sessão razoavelmente tranquila. Os vereadores usaram a tribuna, cada um para apresentar as suas indicações, as suas proposituras. Como sempre, a questão do trânsito, mais uma vez, foi pauta de discussão na sessão da Câmara Municipal, vereadores cobrando melhorias, sinalização, mais semáforos também instalados aí na cidade. E basicamente foi isso. Lembrando que, por conta do feriado nacional, sexta-feira será ponto facultativo no Legislativo de Três Lagos e no Executivo também. E a próxima sessão será na terça-feira. Eu volto aos estúdios. É com vocês, Ael.